O que é soltar, Patrícia? É você não colocar ansiedade, tá? É fácil? Não, não é. Nós somos todos ansiosos, mas existem técnicas para controlar essa ansiedade também que eu ensino na mentoria, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz aqui uns tópicos, tá, gente? Então, vocês vão me pegar olhando assim para o lado para eu não esquecer de nenhum detalhe. O primeiro passo é elevar a sua frequência vibracional. Então, tudo que a gente pensa gera um campo vibracional, né? Fazendo com que pessoas, acontecimentos e semelhantes sejam atraídos para nós. Então, assim, o nosso círculo de amizade, as pessoas que convivem com a gente, são pessoas que têm a ver com a gente. Não são pessoas diferentes da nossa frequência, não, gente. Tá? Então, comecem a pensar sobre isso. Eu vou falando e vocês vão pensando, vão ligando uma coisa à outra. e depois vocês vão me dar um feedback, tá bom? Então, dependendo do grau da sua frequência, você pode atrair ou repelir os seus desejos, né? Então, não adianta você pensar positivo o dia todo e depois você não sente, não visualiza igual eu fiz, você vai repelir aquele desejo. Não vai manifestar. Então, por isso que tem gente que tem dificuldade de manifestar a lei da atração, tá? Tem essa técnica. Ela é muito fácil. Quando a gente começa, é viciante. Você faz de manhã, por exemplo, a técnica, por exemplo, para dinheiro rápido. Você faz de manhã... Questão de horas. Aquele dinheiro vem até você. De horas, tá? Então, assim, é muito rápido. Depende da força do pensamento, da vontade. Isso é que é a frequência que eu tanto estou falando. Então, o universo, Deus, ele entende o que a gente sente com relação ao mundo, em relação às pessoas e não o que a gente está falando. É o sentimento que vale, tá? Então, não adianta eu falar assim, eu queria muito ganhar na loteria para eu comprar minha casa ou eu queria muito arrumar um emprego melhor remunerado para mudar de casa e depois eu não me sentir merecedora, tá? Aí eu falar assim, ah, mas eu acho que é impossível. Eu acho que isso é muito para mim. Ou eu ver uma casa tão linda e falar assim, nossa, que casa bonita. Aí a gente pensa assim, nossa, ela podia ser minha, né? Eu podia morar nela. Ah, mas ela é demais para mim. Como que eu vou conseguir morar ali? Como que essa casa vai vir para mim? Não, ela não é demais para você. Da mesma forma que ela veio para outra pessoa, ela vem para você também. Vem. Só que a outra pessoa está conectada com a energia da abundância, da prosperidade e você ainda não está. A partir do momento que você consegue manter essa frequência, você consegue coisas muito maiores e melhores do que os outros, tá? Do que o que você imaginou que teria um dia. Então, eu acho que isso é muito boa. Então,